Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Super Famosos. No vídeo de hoje vamos ver o antes e depois dos atores da série Irmãs do Meio. Serena Vicente interpretou Suzy. Serena Vicente é uma atriz americana. Ela teve seu papel de destaque estrelando como Maya na série de televisão Power Rangers. Lost Galaxy. Nasceu em 7 de fevereiro de 1979, atualmente está com 44 anos de idade. Joshua Bassetti foi quem interpretou Aydan. Joshua Bassetti é um ator, cantor e compositor norte-americano, que ganhou reconhecimento por interpretar o personagem Rick Bowen, um dos protagonistas em High School Musical, The Musical, The Series, do Disney. Nasceu em 22 de dezembro de 2000, atualmente está com 22 anos de idade. Nicholas Josef interpretou Léoy. Nicholas Bechtel é um ator americano. Ele é mais conhecido por sua interpretação de Spencer Cassadini. Nasceu em 15 de fevereiro de 2005, atualmente está com 17 anos de idade. Kyla Maisonet interpretou George. Kyla Maisonet é uma atriz norte-americana. Ela atualmente estrela como George Dias na série do Disney Channel, Stuck in the Middle. Nasceu em 20 de junho de 1999, atualmente está com 23 anos de idade. Rony Rock interpretou o Rachel. Nasceu em 9 de setembro de 1999, atualmente está com 24 anos de idade. Jornie Eves interpretou Tom. Nasceu em 17 de junho de 1977, atualmente está com 45 anos de idade. Jenna Ortega interpretou Harley. Jenna Ortega é uma atriz norte-americana. Iniciou sua carreira como atriz mirim, recebendo reconhecimento por interpretar a versão infantil de Jane na série de comédia dramática Jane. Ela nasceu em 27 de setembro de 2002, atualmente está com 20 anos de idade. Malak Barton interpretou Beast. O ator nasceu em 10 de marco de 2007, atualmente está com 15 anos de idade. Lisa Presley interpretou Ethan. Nasceu em 16 de junho de 2002, atualmente está com 20 anos de idade. Lauren Pritchard interpretou Bethany. Lauren Pritchard é uma atriz de comédia americana. Pritchard é mais notável por sua participação. No elenco recorrente de comediantes da série de comédia Mad TV. Durante sua 14ª temporada, ela nasceu em 17 de junho de 1977, atualmente está com 45 anos de idade. Lulu Lambrus interpretou Ellie. A atriz nasceu em 9 de outubro de 2003, atualmente está com 19 anos de idade. Então pessoal, muito obrigado por ter ficado até o fim. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, e comentar o que achou da mudança de cada um. Até o próximo vídeo.